Cleiton, venha cá, velho. Você sabe que essa geladeira tem hora pra ser aberta. Dormiu tarde por quê? Eu dormi tarde? Eu nem consegui dormir, meu amiguinho. Porque você fica roncando igual um motor, parece um pangue, fica... Sai daí, Cleiton, sai. Sai daí, Cleiton. Sai daí que eu abro isso aqui. Isso aqui é poça. Ó, é o vingador, né? Aí, Cleiton. Foi picado por um aranha e virou homem-aranha. Agora é o bichão. Aranha, não. Mas muliçoca é só o que tem nessa casa. Ninguém consegue dormir, as muliçoca tudo pica na gente. Que muliçoca? Tu não mora mais lá. Tu mora em São Paulo, aqui é Pernilongo. Pica do mesmo jeito, Cleiton. Vai daí, mas tu não sabe não. Se tu não sabe, deixa pra quem sabe. Eu já vi como é que faz isso aqui e eu estou é preparado, meu velho. Eita, Cleiton. Tu tem técnica, né, cara? Sou fino, fino, bro. Eu olhando assim, tu parece aquele ator do filme Nicolas Cleiton. Isso aqui a gente tem que fazer igual de filme, porque filme, os caras chegam apressados e acertam. Como é? Cleiton, tu é MacGyver, velho. Venha cá, Cleiton. Eu não estou conseguindo, brother. Cleiton, não baixa a cabeça, não, velho. Não baixa a cabeça. É verdade, não é bom desistir, não, né, cara? É por causa da papada. Tu fica assim, ó. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não poderia ser Bom dia, né, gente? Bom dia, Zefinha. Dormiu comigo, foi? Não, dormi com ele, hein? Gordou, nenê. Bom dia, frescura. Bom dia, amor. Bom dia, nenê. Conseguiu dormir, bebê? Como foi que você conseguiu dormir com esse motor roncando na casa a noite todinha? Você sabe que eu vendi um floral pra Sãozinha Que o bicho funciona, que é uma beleza, viu? É, cabela, tu vende os florais e tu usa Fica usando as cores que tu vende, né? Claro, né? Controle de qualidade. Testado e aprovado. É por isso que agora eu tô com esse soninho. Tá com soninho? Tô com soninho. Pois eu tenho um remedinho que vai acordar você já já. Ai, qual é esse remedinho? Tito, eu vou puxar. Tá com pau! Tá com pau! Tá com pau, caisson! Vai no bijador com o bijador! Vai no bijador! Vai no bijador com o bijador, Cresco! Tá com pau, Cresco! Sai, sede a pote! Sai, sede a pote! Sede a cadeiro! Epa! Tire a mão daí, senão tira o zóio da sua cara! Espera aí, espera aí! O que eu tô dizendo? Se meta com meu irmão! Deus, Paiinho! Ai, Pai, se meta! Meu Deus! Onde Deus, Paiinho? E você dá pra explicar onde é que você dormiu essa noite? Hum? E quem disse que alguém dormiu essa noite? Não, não, não! Não, isso é coisas passadas! O que é isso aí que você dá pra você tomar? Toma, mano. O que é isso aí, Paiinho? Uma cartinha pra Clê, isso é? Não, mano, tem que calcular a dívida do IPTU da casa de Itaquera. Aí, viu? Tem que pagar, porque senão vai dar problema com a prefeitura. Tá aí o carnê todinho aí, tá tudo aí. Essa dívida não é do tal do IPTU? Então, ele que pague. Tome! Pô, você bebeu leite de jumenta, meu amigo? Rapaz, se vire pra pagar. E outra coisa, pague o aluguel também, que vocês tão me dá vendo? Boa, Zé! É gênio ficar cedo! Tudo vem com o aluguel, né? Quer dizer, eu já vou! Já vou! Vai, velho! Sai daí, boi! Vai, boi! Fica se amostrando! Sai pra lá! Vai, boi! Ê, boi! Ô, vem cá, vocês dois... Porra! Tá doido? Escuta aqui, vocês dois. Vocês lembram desse floral que eu falei que vendi pra Sãozinha? Então, vai entregar na mão de Sãozinha, viu? Pelo amor de Deus, que ela disse que precisa dormir hoje à noite. Sãozinha? Posso confiar em você, né? Relaxa, velho. Tranquilo, de light. Tranquilo. É boa. Vai na paz. Cara, sabe o que a gente precisa? O quê? Fazer cocô! Fazer cocô! Vóinha! Ô, vóinha, que história é essa de cocô? Não, é... A Xolinha tá com prisão de vento. Oh, meu Deus! Eu preciso que vocês cuidem dela enquanto eu vou pra reunião dos condomínios. Vai, Cleis, vai lá, Cleis. Não, vai lá você. Não, não vai tu, Cleis. Cleis, quem gosta de porco é tu. Quem fede é tu, Cleis. Vai, Cleis. E se você é meu irmão, você sabe cuidar de porco, cuide do porco lá também. Eu estou hoje indisponivelmente. Vai. Tome, meu filho. Você não quer eu fazer uma ajuda sua? Tome, anxolinha. Tome, anxolinha. Tome, anxolinha. Vocês têm algum remedinho pra ela? Eu tenho, vóinha. Tenho, vóinha. Tá aqui. Braguinha me deu isso aqui, vóinha. Isso aqui é batata. É um laxante. Ela vai tomar, ó... Vai descer. Eu nem olho, ó. Porque se eu olhar, eu me caio todinho só em olhar. É forte, é forte. Então, tá bom, tá bom. Pode botar na comida do xolinha. Pode. Mas não bote muito, não, viu? Que pode fazer mal. Pode fazer mal pra ela. De jeito nenhum. Vamos botar já, já. Até mais, vó. Deixa que a gente cuida. Fala, e agora como é que a gente vai fazer? Relaxa, me dá aqui. Relaxa, a gente tem agora que trabalhar e cuidar do furico da porca? Calma, Cleis. Me dê aqui, me dê aqui. Eu cuido dela, me dê aqui. Ai, olha onde está minha estrelinha cadente? Estrelinha cadente? Eu? Só se for estrela caidente. Porque aqui, na fome que a gente passa na tua casa, cai os dedos, tudinho com fome. Claro que não é você, né, mano? É da nossa estrela da sorte, a xolinha, mano. A açãozinha aqui, inscreveu a gente no concurso dos 10 melhores pets dos ricaços. Onde é que ricaço usa garrafa pet? Ninguém mexe com isso, não. Mentira. Pet é animal de estimação em inglês, Rony Clayson. É que nós vamos sair na revista como casal alegre e feliz para a High Society Paulistana. É, donos da porquinha mais cabulosa, né, mano? Eu faço o seguinte, faça bom proveito, fique com ela. Pode ficar. A gente não faz questão, não. Ai, gente, a xolinha está horrível. Ela está fedendo. O senhor do concurso vai chegar aqui e a gente precisa validar a inscrição dela e ela tem que ir no pet shop. Hã? Concurso? Uau! Pet shop? Quer que tem pet shop, Clayson? Pode entregar pra gente aqui agora? Pois deixe com a gente que de pet shops a gente se entende. Vocês conhecem algum pet shop? Se a gente conhece. Conhece. Nós somos. Samos, Clayson. O melhor pet shop de Itaqueira. Itaqueira Pet Shop House. Aqui a gente trata o seu bicho e faz ele virar o animal. Botamos pra mamá, damos de mamá, damos até papá, até remédio. O remedinho? Está ali. Chegou a hora do remedinho dela. O remedinho. Nós cuidamos. Chegou aqui chorando que só. E me diz uma coisa, vocês cobram por isso? A gente cobra um valor simbólico, né? Um valorzinho de um IPTU. Pronto. Pague o IPTU e está tudo resolvido. Aí não dá isso. Aí não dá, mano. Não dá, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Como é que tu não tem dinheiro? Ele é rico esse teu marido aí? A Aramela quer dizer que não anda com dinheiro, não foi, meu amor? Meus amores, quem já viu rico andar com dinheiro espécie? Ah, mano, eu sou chique. Meninos, eu tive uma ideia. Tem qual ideia? Vocês cuidam da xolinha e se ela ficar bem cheirosa, bem bonita, e Aramela ganhar o concurso, aí ele paga vocês. Tá feito. Por mim, tá cheio. Aramela? Vamos lá pros quartos, Aramela? Meu Deus do céu. Eu acho que eu já entendi tudo, hein? Vem, Aramela. Oh, até mais. Ah, Cleis. Vale, vale, vale. Isso aí é um doido, rapaz. Eles dois, Cleis, é toda vida com isso aí. Esse avô aí é igual plano de saúde, ele não presta pra nada, mas na hora do aperto, né, vale a pena. Guardar esse IPTU. É tão... Vocês viram a Jennifer? Gente, o rapaz saiu neste tantinho daqui, ó, cara. Eu vim pra pegar um floral que a Dona Sãozinha comprou da Jennifer. Tá aqui, ela esqueceu. Devolva, leve pra ela. Muito obrigada, Ronivaldo. Ai, Capri. Sem esse floral, a Dona Sãozinha não dorme de jeito nenhum.